MÚSICA MÚSICA Parabenizar os técnicos porque é uma vitória, foi uma vitória que a categoria conseguiu e hoje está aqui podendo divulgar o trabalho deles. É importantíssimo, é uma categoria que faz muita diferença para a sociedade e hoje reconhecida a gente entende que só tende a crescer, só tende a evoluir. Vocês estão fazendo um conselho que tem feito um excelente trabalho, só cabe a gente dar os parabéns. Contem conosco. Nós estamos emocionados. O CRT Itinerante foi um projeto pensado pela diretoria do CRT, por uma sugestão do nosso diretor de fiscalização, Ítalo Júdice. E hoje nós estamos aqui no Shopping Guaruz, em Campos dos Goitacazes, fazendo a inauguração. É extremamente importante já ver a van funcionando, com os computadores a todo vapor ali, os dois atendentes, mais a nossa tenda para estar recebendo os profissionais da região. E isso daí nos emociona, por quê? Porque é o trabalho que nós queremos entregar aos profissionais do Rio de Janeiro, nos diversos municípios. Olha, foi uma grande conflita para vocês, para todos nós aqui, com o técnico, porque isso voltava essa conexão entre a gente, né? Toda vez que você vai de encontro, onde o povo está, onde o técnico está, onde o profissional está, você valoriza, né? Hoje eu fui atendida aqui muito bem pelo pessoal, baixei o aplicativo, fiz a carteirinha. Hoje a gente está aqui no Shopping Guaruz e conjuntamente hoje com o trabalho de vocês aqui do Conselho Regional de Técnicos Industriais, junto com o presidente Eliseu aqui, fazendo esse trabalho tão importante, porque a gente sabe que a sede do Conselho é no Rio de Janeiro, então é muito importante para os técnicos aqui dessa região esse trabalho que vocês fazem de forma itinerante. Portanto, é fundamental, acho que a gente hoje é uma parceria concreta aqui, quer dizer, a nossa inauguração e vocês aqui com a van de vocês, fazendo esse serviço tão importante para esse grande número de profissionais que tem no Estado do Rio de Janeiro de técnicos industriais. Eu fiquei sabendo pelas mídias sociais do programa que estava acontecendo aqui, fui bem atendido, vim em busca de renovar minha carteirinha, foi super rápido, prático e está tudo ok. Fui super bem atendido, deixaram vários colitos, vários bolos, imprimiram minha carteirinha, ainda vão emitir também a carteirinha em PVC que vai estar sendo enviada para todos nós. Nós assumimos a primeira diretoria do CRT, Rio de Janeiro, e logo quando assumimos, foi o primeiro projeto que a gente criou, o projeto da van para fazer o CRT itinerante. Para chegar o CRT, chegar aos técnicos, a gente via essa necessidade dos técnicos. E aí o que acontece? Esse sonho se materializou, transformou, transformamos em realidade, na presidência agora com o Eliseu e o Edmilson, o diretor, e o que eu acho mais bacana é que a gente conseguiu inaugurar ela hoje, aqui, em campus, na minha cidade natal. E aí Legenda Adriana Zanotto